Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a obesidade como fator de risco para a COVID-19. A gente vai falar com a professora Letícia Inácio, que é nutricionista da área de nutrição clínica lá da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Unicamp. Esse é o canal da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp no YouTube. E a professora, ela dá aula para o curso de nutrição lá da faculdade e também para o programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição e do Esporte Metabolismo, né? E ela é membro do Laboratório de Estudos... Não, Laboratório de Distúrbios do Metabolismo. LabDIC, Laboratório de Distúrbios do Metabolismo. Então, eles estudam os distúrbios do metabolismo. E a obesidade é um distúrbio do metabolismo. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso então nesse vídeo. Professora, obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Vamos lá, então. A gente tinha combinado, então, de começar falando sobre algumas considerações suas sobre alimentação nessa fase, né? Porque o que você acha ideal da pessoa fazer nessa fase? Enfim, se é bom, se é uma fase boa para fazer dieta restritiva, né? E aí a gente vai continuando a nossa conversa aí, depois dessa tua... Bom, obrigada de novo, né? Pela oportunidade, pelo convite. Então, nessa fase, a gente está numa fase muito difícil, assim. Embora a gente esteja realmente em isolamento físico, né? E existe essa discussão, inclusive, de isolamento social ou físico. O humano é um ser sociável, né? Então, a gente está em isolamento físico mesmo. E é um período muito complicado. Existem muitas pessoas que conseguem ou não, podem ou não fazer isolamento, quarentena, que estão sozinhas, que estão acompanhadas. Então, é um momento que não é para a gente fazer alterações significativas, assim, ou que impactem na nossa saúde nutricional, porque ela vai impactar diretamente na nossa imunidade ou na forma como a gente vai reagir a infecções, a doenças. Então, já é bastante claro, já é mais do que comprovado que o estado nutricional está diretamente relacionado com o estado imunológico ou com a forma com que o nosso corpo vai lutar contra qualquer tipo de doença e principalmente contra essas infecções. Então, nesse momento, não é o momento de fazer dietas restritivas. É claro que, como a gente conversou, existem pessoas que entraram nesse momento de pandemia, né? Entraram nessa quarentena já com algum acompanhamento nutricional e que, porventura, podem estar fazendo algum tipo de restrição alimentar. Por exemplo, algum tipo de planejamento alimentar que tem restrição. Mas esse é um planejamento que foi realmente pensado para aquela pessoa, que foi planejado realmente num momento anterior e que provavelmente está sendo acompanhado, né? Porque o Conselho Federal de Nutrição, assim como outras sociedades de saúde, também autorizaram um acompanhamento remoto, né? Nesse período de pandemia. Então, assim, não é o momento de você começar. Nunca é o momento, claro, de você fazer algum tipo de corte na alimentação por si só. Mas, principalmente nessa fase, não é o momento de fazer restrição, dietas restritivas, dietas milagrosas, shots da imunidade. Esse tipo de coisa não é, realmente não tem uma exata comprovação científica. Dietas da moda, que a gente fala, dietas restritivas, não tem um peso maior do que um planejamento alimentar com um déficit calórico, que a gente fala, né? Que é uma redução do aporte calórico. Mas só que essa redução tem que ser global, tem que ser distribuída. Então, por isso que tem que ser feita e acompanhada por um profissional. A gente tende a cortar alguns tipos de alimentos, por exemplo, que a gente acha que são mais calóricos ou que a gente acha que vão engordar mais ou menos. E nesses cortes de grupos de alimentos específicos, a gente pode estar cortando grupos de nutrientes que são os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os fatores funcionais, né? Os componentes funcionais dos alimentos. A gente pode estar cortando isso sem saber. E é justamente esses, são justamente esses elementos que dão bastante força para o nosso sistema imune. Então, é claro que existem algumas microdeficiências que são mais clássicas em pessoas com sobrepeso, com obesidade, com diabetes. Então, por exemplo, fala-se muito em hipovitaminose A, vitamina E, vitamina D, zinco, cálcio. Mas isso é muito relacionado a um desequilíbrio na alimentação mesmo dessas pessoas e na nossa alimentação em geral mesmo. Não significa que nessa fase a gente precisa fazer algum tipo de suplementação até medicamentosa disso e que para evitar isso a gente tem que evitar de fazer dietas muito restritivas, de cortar algum grupo de alimento, esse tipo de coisa. Certo. Então, a gente pode continuar falando sobre os aspectos epidemiológicos, então, e o envolvimento das doenças crônicas no fator de risco da COVID-19. Sim. Então, isso que a gente estava falando, né? Cria um link importante porque, já que a gente falou que a nutrição também predispõe o indivíduo a ficar mais suscetível a desenvolver outros tipos de doença e isso pode estar relacionado com o seu estado nutricional, com o seu estado de alimentação. As últimas pesquisas de... os inquéritos alimentares que a gente fala no Brasil, a gente tem uma grande pesquisa que é a POF, né? Que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, tem mostrado que, realmente, a nossa alimentação, ela tem piorado, né? Há algum tempo isso tem acontecido, a gente tem criado, a gente tem perdido o hábito da alimentação brasileira, da alimentação baseada nos alimentos in natura ou minimamente processados, né? No arroz com feijão, naquele... aquela hortaliça, aquele legume do quintal, e a gente tem preferido os alimentos processados, ultraprocessados, das prateleiras. Que encontra no supermercado, é mais fácil de comprar, muitas vezes é mais barato também. É, exatamente. É aquilo tudo que a gente conversou. Eles são mais processados para ganhar mais tempo de prateleira. É claro que os processamentos tecnológicos, a tecnologia de alimentos, tem um benefício muito grande na nossa vida moderna, mas ele não deve ser a maior parte da nossa alimentação. É isso que a gente fala. Essa pesquisa de orçamentos familiares mostrou que mais do que 20% do total da nossa dieta é desses alimentos que são ultraprocessados, processados. Então, isso é bastante coisa. Apesar da gente ter quase 40%, 50% de alimentos in natura, isso aumentou realmente durante o tempo, a gente ainda tem a outra metade ainda de muitos alimentos que são processados, ultraprocessados e até de bebidas. A gente tem uma grande porcentagem do consumo, as pessoas gastam muito o seu orçamento do consumo alimentar com bebidas açucaradas. Então, isso também é um fator que predispõe ao desenvolvimento de doenças crônicas. E aí a gente chega no nosso próximo ponto, que é justamente essa. Então, a gente vê que o perfil alimentar, de consumo alimentar do brasileiro, também predispõe a gente ter uma população que tem um ciclo de doenças metabólicas muito prevalente. Então, hoje, mais do que 50% da nossa população, chega até 58%, dependendo do sexo, tem algum grau de sobrepeso ou de obesidade. Então, não, então, aí você está falando, eu estou pensando aqui, cai naquele assunto também que a gente estava discutindo, que a obesidade tem fatores sociais muito importantes aí, né? A força da indústria alimentícia, porque 58% da população, não dá para a gente pensar que é 58, né? Que você falou? É, dependendo do sexo, sim. Então, 58% da população é gordo porque quer, né? Porque a gente tem também na nossa sociedade, né? Muito dessa culpabilização, individualização do problema. Não, a pessoa é gorda porque ela quer, ela é doente porque ela quer. Ela é um problema de saúde pública porque ela quer, né? Então, queria que você comentasse sobre isso também. Não, completamente. Então, até por isso, eu acho que realmente esse comentário que a gente fez sobre o tipo de alimentação e essa ligação exata com o perfil epidemiológico traz muito disso. A gente não consegue estabelecer uma razão, uma razão muito exata, né? Uma relação muito exata só com o distúrbio fisiopatológico da obesidade. Claro, a obesidade, como a gente falou, e esses 58% não são exatamente pessoas extremamente obesas. Como eu falei, tem algum grau de sobrepeso, né? Então, elas estão com o peso além, aumentado, do que aquelas pessoas que a gente chama de eutróficas. e a cada ponto que a gente vai aumentando no peso, a gente aumenta o risco para desenvolver outras doenças. Mas é claro que isso tem uma relação social muito importante. Então, como a gente conversou, a obesidade é uma doença, ela tem SID, né? E a criação desse SID, né? O estabelecimento desse SID, desse Código Internacional de Doença, eu imagino que isso tenha ajudado, né? Tenha evoluído em muitos aspectos com relação a políticas públicas, com relação até a aplicação de recursos mesmo para estudo. Mas é claro que isso também traz um estigma. Como a gente falou, existe um estigma também por trás da obesidade, e ela não é só uma doença que é por algum distúrbio que você consegue exatamente controlar. Muito pelo contrário, a gente tem alguns estudos, inclusive do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, né? Que a gente faz parte, que é a sede lá em Campinas, que mostra que mesmo indivíduos que perderam peso por cirurgia, então, por exemplo, eles foram obrigados, vamos dizer assim, biologicamente, eles perderam peso mesmo, mesmo assim, o sistema nervoso central deles não voltou a atuar como uma pessoa com aquele mesmo peso que nunca foi obesa. Então, existem alguns componentes que são alterados, mesmo no sistema nervoso central, no sistema de recompensa dessas pessoas, e no próprio relacionamento social, psicológico dessa pessoa. Então, eu concordo. Existe um componente social, psicológico, muito importante e totalmente associado com o componente biológico da obesidade. Muito bom. E aí, você quer falar alguma coisa a mais sobre os aspectos epidemiológicos ou a gente já pode passar para os aspectos fisiopatológicos, então, relacionados à obesidade, hipertensão e diabetes, e por que eles explicariam os fatores de risco para a COVID? É, então, sobre os aspectos epidemiológicos, eu acho que isso está muito documentado, né, só para a gente comentar mesmo, como a gente já falou, existem muitos estudos, a gente tem visto muito, até o próprio, esse centro de pesquisa lá, já publicou uma nota mesmo, falando que o maior fator de risco para a COVID ou para a evolução do prognóstico ruim da COVID são as doenças crônicas, obesidade, diabetes e hipertensão. E isso se correlaciona muito, infelizmente, com o perfil epidemiológico da nossa população. Então, os estudos, esses estudos de perfil nutricional, de perfil epidemiológico, vieram principalmente dos doentes de outros países. Os estudos brasileiros estão acontecendo agora, mas um da Unifesp já, inclusive, confirmou esse mesmo perfil. Então, mostrando que a obesidade é fator de risco, diabetes, hipertensão, a idade também é um fator de risco, então, pessoas acima de 65 anos, mas também que no Brasil a gente tem um perfil, infelizmente, de pessoas acometidas que são mais jovens. Então, cerca de 48%, segundo esse estudo da Unifesp, no primeiro mês de infecção no Brasil, quando a gente não tinha esse número tão grande como a gente tem hoje, cerca de 48% eram de pessoas entre 20 e 39 anos, por exemplo. E isso, os pesquisadores até comentaram que pode ser justamente por causa do nosso perfil da população, que nessa faixa etária, a gente já tem pessoas com desenvolvimento de doenças crônicas. Então, até por isso também, que a idade é um fator de risco importante, por isso que a gente fala tanto dos idosos, porque com o passar da idade, a gente já acumula realmente mais fatores para desenvolver essas doenças crônicas. Então, se a doença por si já é um fator, com a idade, esse fator se potencializa, né? Então, todos esses fatores, essas doenças, têm relação estreita, não só com a COVID, com o fator para a infecção, mas para a evolução da doença e para o prognóstico ruim. E isso já foi confirmado nos pacientes brasileiros. E assim, por que que isso tem uma relação? Existe uma relação estreita com essas doenças crônicas de uma maneira geral? Por quê? Essa é uma doença, aparentemente, alguns estudos, primeiros estudos, mostraram que as piores evoluções tinham muita relação com o estado inflamatório da pessoa. Então, tinha relação com marcadores inflamatórios muito alto. E, classicamente, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, são doenças que levam a um tipo de inflamação. Não é uma inflamação exacerbada, por exemplo, não é aquela inflamação que a gente está acostumada, classicamente, de febre e tudo isso, mas é uma inflamação que a gente chama de crônica e de baixo grau. Sim, e generalizada, né? Exatamente, generalizada. E os tecidos, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, o diabetes, a hipertensão, eles somam alguns fatores de risco. Um, a gente falou bastante, que é com relação à alimentação. Então, é claro que essas pessoas têm um aumento da quantidade calórica, pode ter um aumento da ingestão alimentar e um diminuição do gasto energético, por isso que ganharam peso, mas não significa que eles têm, que eles não têm deficiências, microdeficiências que a gente fala. Então, é muito comum pessoas com doenças crônicas, mesmo com excesso de peso, ter deficiência de alguns microelementos. Então, o estado nutricional por si, alimentar, a circulação de nutrientes por si, pode potencializar. Outra coisa é com relação ao aspecto mecânico, vamos dizer assim, da obesidade ou do sobrepeso. Porque a gente tem visto que uma das principais evoluções ruins da doença é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, essa evolução pulmonar, vamos dizer assim, da doença. E o paciente obeso, né, vamos falar do obeso exatamente, ele tem uma dificuldade já de respiração. Ele já tem uma dificuldade, por uma dificuldade mecânica, né, por uma dificuldade de vencer a resistência do excesso de peso e de todas essas alterações. Além disso, o obeso pode ter uma menor força muscular também. A gente tem estudos que mostram que existe uma relativa sarcopenia que a gente fala, que é um pouquinho de perda de massa e de força. Então, para a gente respirar, a gente precisa de uma força, de um músculo importante, do diafragma, dos músculos intercostais, de tudo isso. Então, existe também esse aspecto mecânico. O obeso por si só, ele respira pior, né, ele tem um problema. Isso aumenta o risco de gravidade para pacientes com COVID. E, além disso, tem os processos fisiopatológicos que a gente fala. Então, por exemplo, existe uma relação importante entre os processos imunológicos e os processos metabólicos. Então, a gente já sabe que as doenças metabólicas estão diretamente ligadas com a imunologia. Muitas vezes, dificultando o recrutamento do componente que é anti-inflamatório. Então, por exemplo, quando a gente está tentando lutar com uma inflamação, a gente tem a inflamação, mas o nosso sistema ativa um componente anti-inflamatório para combater aquilo. E a gente tem algumas dificuldades nas nossas células com obesidade, com diabetes, de combater isso. Além disso, existe um componente importante que alguns estudos têm mostrado, que é até como se fosse a relação da porta de entrada. Tem uma proteína, uma enzima, que é muito expressa em indivíduos obesos, que ela é mais expressa do que nos indivíduos normais, que ela está relacionada com a regulação da pressão arterial. E essa proteína, a estrutura dela, não a função exatamente, mas a estrutura dela, a forma como ela é formada mesmo, ela é um fator de ligação e de entrada para o vírus. Então, ela se chama a CE2, essa proteína especificamente, mas enfim, ela está mais expressa em indivíduos obesos, indivíduos hipertensos, que precisam fazer controle de medicação, com medicação, para hipertensão, ela também fica aumentada como um mecanismo contra-regulatório. Então, por isso, essas pessoas talvez até teriam mais facilidade da entrada desse vírus. Entendi. Tem também, tem uma outra proteína que é envolvida com o diabetes. O diabético tem uma alteração de uma determinada proteína, que a gente, a DPP4, que também, alguns trabalhos anteriores, mostraram que ela tem relação com a entrada de vírus semelhantes ao vírus do SARS-CoV-2, o da COVID. Então, são proteínas que estão mais presentes no corpo de quem está com obesidade, que é diferente de sobrepeso. Ou como que é isso? São os graus diferentes de obesidade? Os estudos também consideraram isso? Foram com obesos mórbidos? Como que foi isso? Com relação às proteínas, sim. São proteínas que estão amplamente expressas nos tecidos, estão distribuídas no tecido e por uma alteração fisiopatológica da doença ou por alguma alteração medicamentosa que precisa ser controlada na doença, elas estão mais expressas, por exemplo, e nesse caso, facilitaria a invasão viral ou a replicação, a evolução da doença. Mas é claro que, quando a gente fala em relação ao grau de obesidade, existe uma... É muito difícil. Esses estudos moleculares, esses estudos básicos, como o estudo que a gente faz no Labdime, são estudos experimentais. A maior parte dele, é claro que vários já foram comprovados em estudos com humanos, mas a maior parte deles são experimentais. Então, são desenvolvidos em animais experimentais que são submetidos a dieta ou a algum fator que induz a obesidade. e aí a gente pode estudar melhor como funciona o mecanismo. Então, é um pouco difícil a gente transpor exatamente da obesidade experimental para a obesidade humana. Mas a gente já sabe que, claro, os graus de comprometimento da obesidade vem quanto maior for a desregulação, vamos dizer assim, ou o distúrbio que ele desenvolve no próprio metabolismo. Então, é claro, aquela pessoa que tem algum grau de sobrepeso leve, que não está, que acha que não está no seu peso ideal, não é exatamente aquela pessoa que está, não é isso que a gente está falando, não é isso que vai aumentar isoladamente o fator de risco. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco isolado, sim. Cada vez que a gente aumenta um ponto no IMC, a gente aumenta algumas vezes o fator de desenvolver outras doenças. mas esses distúrbios metabólicos estão bastante relacionados com alterações em globais, não só de uma obesidade leve, é que quando a gente, não dá para a gente falar obesidade leve, se a gente fala obesidade, a gente já passou do sobrepeso, né? Então, a pessoa realmente já passou do sobrepeso. Mas, em geral, esses estudos são feitos com modelos de obesidade mesmo. Alguns deles mostram que essas alterações, como a gente falou, existe o obeso metabolicamente saudável, né? Sim, é isso que eu ia te perguntar. Do obeso metabolicamente saudável e do magro metabolicamente desequilibrado, né? Porque a gente não pode, a gente tem que saber que, às vezes, não é porque a pessoa está com sobrepeso ou a pessoa é gorda que ela tem um problema metabólico sério. não sei, ou o contrário, porque a pessoa é magra, ela é saudável, né? É. A gente tem, a maior parte, como eu falei, desses estudos moleculares que mostram alvos específicos, que mostram alterações fisiopatológicas específicas, celulares, moleculares, são experimentais. Então, ao passo que a ciência vai evoluindo, a gente vai conseguindo transpor isso mais facilmente para os modelos humanos. mas é claro que, assim, existe muita essa discussão se existe o obeso metabolicamente saudável. O que existe? Existe uma pessoa com sobrepeso ou com algum ganho de peso que não tem outras comorbidades e que não expressa essas alterações. Então, que não tem alterações clínicas, metabólicas importantes. Mas, não tem diabetes ou que não tem hipertensão? Não tem hipertensão, por exemplo, é. Não tem a glicose alta no sangue, a pressão não se altera. Mas, o próprio ganho de peso, a gente sabe que o ganho de peso excessivo traz um prejuízo que, às vezes, é mecânico, como eu falei. O primeiro fator que eu falei que predispõe é o fator mecânico, né, da complacência pulmonar do obeso. Então, além desses distúrbios metabólicos e clínicos, né, a gente tem distúrbios mecânicos também. E, também, o que a gente tem visto é que nos estudos experimentais, principalmente, e em alguns estudos com humanos também, mesmo na ausência de diabetes, de hipertensão ou até de uma alteração da glicose, já existem essas alterações moleculares prévias. Então, essas alterações moleculares prévias podem não se expressar, podem não alterar o que a gente chama de fenótipo ou como o indivíduo vai estar se expondo clinicamente. Mas, elas já existem. e só delas já existirem, elas podem evoluir mais rapidamente para uma complicação. Então, o controle de peso é um fator importante. Mas, é claro que a gente não está aqui para cultuar a magreza, né? Existe um controle e uma faixa de extensão amplamente saudável para os indivíduos. Muito bom. Então, professora, para a gente concluir que a gente está aí com uns 25 quase minutos de entrevista, passa bastante rápido. Eu sou muito rápida. é. Então, quais são as perspectivas em relação ao controle, aos impactos da obesidade como fator de risco para a COVID no Brasil, então? Então, como eu falei de algumas moléculas, algumas coisas que estão aumentadas ou não na obesidade e essas pessoas têm sofrido mais, têm aumentado o número de mortes, têm criado mais formas severas da doença. por que a gente não consegue bloquear isso diretamente? Se eu sei, eu falei o nome da proteína, se eu sei o nome dessa proteína, por que eu não consigo usar a mesma coisa que você usou lá na célula e mostrou que bloqueou a invasão do vírus? Por que eu não consigo dar para essas pessoas? como remédio, como remédio, como mesmo oral ou por infusão? Isso do ponto de vista biológico é muito difícil, assim, a gente, imagina para a gente chegar num remédio, para a gente realmente fazer uma molécula que consiga ser colocada num medicamento, seja infundido, seja oral, até chegar no nosso alvo, ela é muito, ela vai passar por uma série de locais, ela vai passar por um sistema completo e aí muitas dessas, inclusive essas proteínas que eu falei, elas são amplamente expressas, estão expressas na mucosa nasal, na mucosa oral, no intestino, no pulmão, no tecido adiposo e muitas vezes em cada um desses locais ela tem uma ação específica, mesmo sendo a mesma formação geral da proteína. Então, quando a gente faz um medicamento que é direcionado a alguma área, em uma área específica, a gente tem que prever que ela vai ter efeitos contra-regulatórios ou colaterais em outras áreas do corpo. Então, por isso que é tão difícil, assim, mesmo a gente tendo tanto estudo básico, tanto estudo de base mesmo para entender essas moléculas, para a gente criar algo que seja sistematicamente eficaz é muito difícil. Estudos de fármacos, né, para criar novos fármacos, demoram 10 a 15 anos. O que a gente tem hoje é o reposicionamento de fármacos, tem um grande incentivo, inclusive, mais de um edital do Ministério da Saúde junto com o CNPq, FAPES, essas agências de fomento, tem criado editais específicos e um deles é para o estudo de reposicionamento de fármacos. A Unicamp mesmo está participando disso com a força-tarefa, então esses fármacos são fármacos que já estão em uso, que já foram aprovados, que já passaram por todo aquele rigor científico, metodológico e que eles podem ser utilizados nos pacientes com COVID, com complicações ou não, mas conhecendo essas alterações moleculares, eles podem ser aplicados para tentar sanar essas progressões, essa progressão, esses efeitos de progressão da doença. Então muitos já estão sendo utilizados, você já deve ter visto várias notícias, a gente tem vários problemas com alguns deles e tal, mas enfim, o que tem sido utilizado hoje, a parte biológica de tratamento mais rapidamente aplicável seria o reposicionamento de fármacos, mas assim, o efeito para conter a doença, um antiviral mesmo, uma vacina ou um fármaco específico para COVID por causa de todos esses fatores biológicos que a gente já comentou e por causa da dificuldade desse tipo de estudo, eu acho que ainda vai demorar um tempo. A gente consegue com esses reposicionamentos, talvez em algum futuro próximo, controlar alguns fatores de progressão pior da doença, mas para combater a doença em si, a infecção viral, isso ainda leva bastante tempo. Então como a gente sabe que a obesidade, as doenças metabólicas são um fator de risco, isso acho que reforça também a nossa questão de um olhar para a nossa saúde, de um olhar para o cuidado da nossa população, no sentido de tentar minimizar esses problemas de saúde, porque outros problemas adicionais podem vir e essas pessoas, como a gente está vendo, têm um fator de risco aumentado. Legal. Então, muito obrigada professora pela entrevista e pelo seu tempo e até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada, Cris. Até mais, Letícia. Se cuida aí. Você também, se cuida. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.